Hi guys, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de voltar pra esse canal. Nossa gente, fazia muito tempo que eu não gravava, hein? Muito, muito tempo. Mas hoje eu tô de volta e hoje eu vou fazer um vídeo que é mostrando minhas makes pra vocês. Não lembra esse rombo na parede, gente, que eu tô tentando esconder com a minha cabeça. Mas já que tá mostrando já ele, não liguem, ignorem ele, porque quando a gente mudou pra casa já tava aqui, aí... Deixa aí. Mas eu vou mostrar pra vocês hoje o quê? As minhas makes. Vou mostrar pra vocês aqui agora, elas todas. Minhas makes, gente, elas ficam sempre aqui, ó, na bagunça. Essa bagunça que tá aqui é porque eu tava mexendo na minha bolsa, que eu levo pro... Deixa eu arrumar aqui. Que eu levo pra igreja e a bonita da bolsa, né? Tava toda desmanchada e eu coloquei a bagunça aqui em cima. Mas eu vou puxar pra cá o negócio pra mostrar pra vocês. Calma aí que já... Prontinho, gente, arrumei a bagunça que tava aqui. Já aproveitei, deu mais geral. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho aqui. Gente, não vai dar pra vocês me ver porque eu abaixando vai dar pra ver o negócio, tá vendo? Mas vocês vão conseguir me ver aqui que eu vou abaixar pra mostrar pra vocês. Bom, aqui de cima eu deixo todas as minhas... As minhas, tipo, coisas de cabelo, coisas de skin care, coisa de... Esse daqui é de lava-pincel, gente. Não sei se vocês já viram. A marca não tem nem como não mostrar porque tá tudo em chinês também. Eu mostro, não. Eu comprei pelo Amazon. Paguei daí e todo. Quem quiser me... No Instagram, me segue lá no Instagram, o arroba vê, vai tá aparecendo aqui, vê, se quiser... Para mim, mandar o link pra vocês, se vocês quiserem. Bom, aqui, igual eu falei pra vocês, produto de cabelo, tudo. Então, aqui eu nem vou mostrar nada pra vocês porque, né, não tenho o que mostrar. Aqui é onde tá as minhas meias. Eu não vou mostrar um por um porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Aí eu vou pegando e vou mostrando pra vocês. Aqui é onde tá meus pincéis grandes. Deixa eu aproximar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Todos os meus pincéis grandes. Aqui é os pincéis pequenos, tá vendo? Aqui é as esponjinhas que eu deixo aqui atrás. Aqui eu deixo tudo que é lenço umedecido, estremendo, é maquilante, tudo aqui dentro, ó. Não sei se pode... Eu não vou abrir tudo porque senão depois vocês vão se fechar. Mas eu deixo tudo aqui no cantinho. Aí, ó, vou abrir assim. Eu só tô com medo de carichão, de carichão. Meu rim tá aí, ó. Tô aqui, tá todos os meus batons. Como vocês podem ver, ó, tudo que é batom, tudo. Essas coisas que eu uso assim, sabe? Deixo tudo aqui. Aqui atrás, como vocês estão vendo, as minhas esponjinhas, tem o demaquilante, que é líquido. Vou mostrar a marca dele. Tá me patrocinando. Aí a gente chega nos... Bom, aí a gente chega nas partes dos quadradinhos. Aqui é pó e iluminador, como vocês podem ver. E aqueles... Aqueles trem de hidratante, tudo, ó. Tá vendo? Chega até aqui aberto aqui. Tá vendo? Eu deixo tudo bonitinho, arrumadinho aqui. Aqui, gente. É todas as coisas que eu uso real. Real mesmo. Todas as coisas que eu uso pra maquiar, pra fazer pele. Na realidade, eu uso os dois, né? Aí tem... Não só a pele, né? A boca também. Porque eu gosto de deixar aqui. Porque até eu abrir isso daqui, tudo aí faz a bagunça toda. Aí aqui tem gloss. Como que fala isso aqui? Contorno. Base. Blush. Esse aqui é pra sobrancelha. Aí tem um monte de coisa, gente. Um monte de trem aqui. Aí aqui, desse lado. Como eu disse pra vocês que eu não ia mostrar. Se vocês quiserem um vídeo, onde eu mostro tudo. Tudo, vocês deixem aí nos comentários. Tá? Então, gente. Aqui nessa parte, é onde eu guardo todas as minhas paletas. E sombras pequenas. Tipo essa. E cílios pochiço. É só isso que eu guardo aqui, gente. Tá vendo? Se vocês quiserem, eu mostro tudo especificamente pra vocês. Todas as makes, todas as paletas. Essas são todas tantas paletas que eu tenho. Aqui. Bom, como eu tava falando com vocês aqui. Produtos de cabelo, ó. Tá vendo? Secador. Escova. Prancha. Tudo. Gel. Tudo, gente. E é isso, gente. Então, foi isso. Essas são todas as fichas que eu tenho aqui. Nessas três caixinhas. Nessas três caixinhas. Nessas três caixinhas. Gravetórios. E é isso, gente. Se vocês quiserem, eu posso mostrar pra vocês. Uma por uma. Acho que tem tudo aqui dentro. Eu mostrei assim, né, eu acho que detalhadamente, entre aspas, tudo que tem aqui. Deixem um like. Se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram que vai estar aparecendo aqui. Se inscrevam no canal que tá vindo novidade por aí, aqui no canal. E é isso. Tchau. Tchau.